Ai, você tem 16 anos, Letícia. Calma, abaixa a bola. Fala aí, meus amores, como vocês? Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, hoje é dia de trollagem! Sim, gente, hoje é dia de trollagem. Porque é o seguinte, o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? Galera, o que eu pensei aqui na minha cabecinha? Meus pais, eles foram embora, eles foram fazer uma coisa de serviço, eles foram trabalhar. E, gente, o que eu pensei aqui? Em trollar os meus pais falando que eu tô bêbada. Eu vou deixar um monte de bebida naquela mesa, eu vou ligar o som do carro do meu irmão. Porque, gente, o carro do meu irmão, como vocês podem ver, ele tá aqui, ó. Então, eu vou trollar o meu pai, minha mãe, tudo, minha família. Eu vou ligar o som e eu vou fingir que eu tô bêbada na frente dos meus pais. Eu tenho certeza absoluta que eles vão ficar muito, muito, muito bravos comigo. Mas, enfim, gente, não ligo, é só uma brincadeira. É só pra zoar um pouquinho minha família que eles estão muito estressados ultimamente. Então, eu vou deixar eles rindo um pouquinho. Vou esperar a minha família chegar. Aí, na hora que a minha família chegar, eu vou ligar o som. Mas, enquanto isso, eu vou pegar as bebidas. Já vou deixar em cima da mesa. E é isso, vamos ver no que vai dar. É, gente, deixei todas as bebidas aqui em cima da mesa. E, gente, quando a minha família estiver chegando aqui em casa, porque, gente, hoje é um dia normal. Hoje é uma terça-feira. Hoje, literalmente, é um dia normal. E eu vou fingir pra minha família que eu estou bêbada. E eu tenho certeza que eles vão ficar muito, 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 muito bravos comigo. Mas, enfim, gente, bora esperar eles chegarem. Enfim, gente, vai ficar mais ou menos nesse baú. Eu não vou deixar muito alto, só os lados vizinhos. Mas, enfim, quando a minha família chegar, vai estar nesse volume. Galera, é o seguinte, minha família acabou de chegar aqui em casa. Já vou aumentar aqui o volume, ó. Já que me disse, cara. Tá na borda, tudo bem? Ei, mulher, ninguém tá na borda, tudo bem? Ela se pega mesmo, tá? Tá na borda, tudo bem? Vamos, vamos. Não, 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 não. Você não vê essa? É, é. Abaixa, abaixa. Eu estou tomando um vlog, Xeroinha. Quer tomar junto comigo? Não, vamos lá pra ver. Vamos lá pra você. Eu estou gravando um vlog. Letícia! Eu estou gravando um vlog pro canal. Tá bem divertido. Agora, sério, o que você fez? O que eu tô fazendo? Fica aqui, se estiver junto comigo. Letícia, você perdeu. Poxa os braços, não. Falou pro meu vlog. O que aconteceu? Não, para, você tá gravando? É o vlog que eu tô fazendo. Coisa boa. Não, Pichu, eu tô... Não, não, desliga isso aqui. Vai, é sério, Pichu. Dá o meu celular. Desligaram a minha bunda, puta merda, meu. Sabe que dia que é hoje? Acabei de voltar ao trabalho. O que você tá fazendo? Tira esse óculos aqui. O que você quer quem? Essa mandra, que cria. Meu Deus, Nina, o que é isso? Não, eu te sei lá. Por favor, desliga aquilo aqui. Ah, eu vou desligar. Tem gente que às vezes tá querendo dormir, tem outra atividade, Pichu. Como que eu te liga? Vamos pagar a polícia aqui, ó. Vamos te ligar. Por que, Manu, você pegar isso aqui de novo? Eu não sei. Vou ligar, vou ligar. Como que eu te ligar? Pichu. O que foi? Pichu. 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 Para o p... Pichu. Pichu. O que foi? Esse som é muito forte pra fazer escândalo. Eu escutei da outra rua que eu vi com a mãe. E eu nem sabia que era aqui. Tá no final da rua, Letícia, para. Você bebeu? Só sim. Não, Pichu, não é pra gravar isso. Vocês estão muito... Para de gravar essa b**** aqui. Um desligo, isso aqui. Se está acontecendo alguma coisa, som alto, alguma coisa? Ou era recuada com os amigos? Não, não tinha nada. Eu só coloquei aquelas vidriadas. Mas por que você bebeu? Pra me divertir um pouco. Você tem 16 anos, Letícia. Abaixa a bola. Você não bate a bola, o quê? Não, agora é sério. Toda vez... Vem o trabalho. Agora é sério, vai. Vai tomar um banho. Nossa, mãe, você bateu muito forte. Letícia, vai logo. Vai logo. Você está muito... Mãe! Você colocou pra gravar de novo, Letícia? Não, não graça a filma, não. Não, você se diverte com as coisas ruim. Calma. Você está me tirando de ****? Calma, mãe. É uma trilagem. Mãe, é ****. Você está com o bafo de pica. Que bafo de pica. Você está ficando louca. Está com cheiro de quê? Está com cheiro de não, bebê. Está com cheiro de quê? De água? Não é de nada. A água é incômodo, incolor e inodor. É sério? É sério, bebê. Não, não está cheirando, não. Ai, caiu. Você está com cheiro. Você é tonta? Ai, mãe. É uma brincadeira, pô. Era uma trilagem. Só fazer. Mas, enfim, vou aumentar aqui, então. Era só uma trilagem. Estou baixando. Mas, enfim, gente, é isso. Vou deixando a gente por aqui. Espero muito ser gostado. Eu era apenas uma trilagem, viu? Vitinho, ainda bem que foi uma trilagem, porque eu não queria que você bebesse, não. Tá bom? Eu te amo, meu gatinho. Vai, vai, vai. De nada, meu amor da minha vida. Eu te amo. Mas, enfim, é isso. Valeu, falou e fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.